Olá, 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 bom dia, bom dia! Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo à Campus Party. Nós estamos aqui no segundo fórum de educação do futuro, hein? Educação do futuro. Eu queria perguntar primeiro aqui, quem não é de Brasília, levanta a mão, por favor. Ó, tá vendo? Que legal, hein? Quem é a primeira vez na Campus Party, levanta a mão também. Olha, eu queria falar o seguinte, a gente tem um grito de guerra nosso aqui, eu quero fazer com vocês, tá certo? O campus negro vai me ajudar, por favor. Ô, 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 mais uma vez, ô, 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 muito bem, seja bem-vindo ao segundo fórum de educação do futuro. Vai ser legal, nós teremos várias coisas aqui no nosso fórum, tá certo? E é o seguinte, olha só, os nossos objetivos, como o nosso fórum aqui, será reunir especialistas para debater os principais desafios da educação do futuro. Quem acha que a nossa educação precisa melhorar, levanta a mão aí. É isso aí, então a gente precisa melhorar a educação e é para isso que a gente está aqui, tá bom? É, disseminar projetos reais, validados para serem replicados nas instituições de ensino, beleza? Beleza? Proporcionar colaboração entre pessoas que estão realmente mudando na prática a educação no Brasil e criar no fim de tudo o que é legal, cara. Um manifesto, olha, isso aqui vai ser bacana, para a gente rodar esse manifesto no Brasil inteiro, falando sobre educação, que vai ser a educação no futuro. Para isso, a gente tem uma série de atividades, tá bom? As atividades que eu vou ter aqui é o seguinte, olha só que bacana, a gente vai ter palestras, painéis, a sala do futuro e no fim, um grande manifesto, tá bom? Beleza? Então, olha só, quem está aqui conosco, que está com o celular, que tem leitura de QR Code, levanta para mim, por favor. Isso, então, olha só, nós vamos aqui na programação, segura um pouquinho, eu errei, ó, gente, pelo amor de Deus, gente, não dá não. Vamos para a agenda, né, primeiro, ó, a agenda é a seguinte, a gente já teve uma palestra ontem com a nossa magistral, hoje a gente vai ter agora a abertura, depois, no palco de empreendedorismo, um painel sobre educação, inovação e disrupção, tá bom? Vai ser bacana, a sala do futuro, é o que vai rolar hoje, amanhã, teremos mais essas programações, onde você pode ver no nosso aplicativo da Campus Party, beleza? Agora, quem está com o celular, vamos aí, ó, a gente tem um grupo de WhatsApp, que a gente pode conversar sobre o fórum, tirar dúvidas na hora que você quiser. Então, é só ler aqui o que eu acordo, eu vou sair da frente, ó, vamos lá, vou sair da frente para você poder entrar no nosso grupo, então, vamos bater papo e continuar esse papo até depois do fórum, tá bom? Vamos lá, todo mundo junto aí? Já foi? Certo? Posso passar para o próximo slide? Tranquilão? Todo mundo do grupo aí, ó, então, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo fórum da Educação do Futuro, aqui na CP, PSB3, tá bom? É uma alegria ter vocês aqui, agora eu queria chamar um cara, é o seguinte, ele é doutor, ele é doutor em educação, certo? Ele é doutor em educação, é CEO do Celas Empreendedoras, tá certo? Ele é embaixador da Campus Party, mas o maior título dele é ser torcedor do Santa Cruz. É o Genésio Gomes, professor Genésio Gomes, eu quero uma salva de palmas para o Genésio aí, hein? É isso aí, valeu! Como é? Não, eu tô expulsando você da palestra aqui. Pessoal, bom dia, tudo bem? Tá bom, passa no verde, não é isso? Falou. Então, realmente, as pessoas passam na rua e me chamam de tricolor, por causa do Santa, me chamam de CIO, porque agora eu sou empresário, me chamam de quê mais? De batuqueiro, porque toca no maracatu lá de Recife. Mas a principal, assim, a principal forma como as pessoas me chamam, que eu gosto, que eu me sinto contemplado, é ser professor. Professor, a melhor profissão do mundo, não concordam? Eu adoro ela, salva de palmas a todos os professores. Sanderson, professor também. Todo mundo aqui tenta mudar o mundo de alguma forma, então, ser professor é a coisa melhor do mundo. E, como professor, eu descobri que eu precisava, para começar, não dar só conhecimento, conhecimento, conhecimento. Precisava trabalhar o sonho dos estudantes, o sonho das pessoas. Então, a primeira pergunta que eu faço como professor, em qualquer sala de aula, e agora como empresário, porque eu tenho uma empresa chamada Células Empreendedoras, que está no slide, é essa pergunta aí. O que é que traz brilho nos olhos? Qual é o sonho do estudante? Minha gente, a gente está em salas de aula em que os alunos estão sofrendo de ansiedade, estão sofrendo de depressão, estão se suicidando. Então, não podemos só passar conhecimento. Precisamos trabalhar o sonho deles. Então, como células, eu transformo conhecimento, dado na sala de aula, em algo que tenha propósito na vida do estudante, com brilho nos olhos, e algo que tenha aplicatividade no mundo. Então, conhecimento sem propósito e sem aplicatividade, ele é evaporado da sua cabeça em um mês. Então, não adianta só trazer conhecimento. Como é que eu faço isso dentro dos células? Eu faço um autoconhecimento do estudante para ele descobrir seus sonhos, discuto os problemas reais da vida, da sociedade, usando um observatório de problemas, através de design thinking. Eu crio soluções para esses problemas e depois construo startups com essas soluções. Esse caminho aqui você pode fazer em qualquer trilha de conhecimento. Por exemplo, Sanderson, ele é professor de inteligência artificial e aprendeu, foi meu aluno nos células como educador, e hoje ele usa essa trilha dentro das salas de aula dele de inteligência artificial. Então, podemos fazer, transformar conhecimento em algo significado, com significado e com utilidade. Por isso, eu ganhei vários prêmios. O último deles foi o da Singularity University, ano passado, onde a gente foi para a final, ganhou o segundo lugar, inclusive, do Global Impact Challenge Brasil. Temos clientes como o Ministério da Educação, vários governos. Por isso, eu me transformei em embaixador da Campus. E eu vou dizer de coração, a Campus foi que me projetou. Eu sou fruto da Campus. Um dia, eu era campuseiro como vocês, eu era um professor como vocês, só alcancei esse resultado por causa da Campus Party. Então, é uma honra para mim ser embaixador, para ajudar outras pessoas a ter essa mesma projeção que eu tive. Então, o Células trabalha metodologias ativas, maratonas de negócios e também formação de educadores. temos também uma plataforma digital onde a gente mapeia ecossistemas educacionais ou ecossistemas de inovação. Quem quiser depois saber mais sobre o Células, eu falo um pouco mais, mais tarde, mas toda essa questão do fórum começou com um café, com um jantar, onde eu falei assim, Francesco, eu quero dar uma nova ideia para a Campus Party. O Francesco olhou para mim e disse assim, em Genésio, veja só, 100 pessoas por dia dão novas ideias para a Campus Party. Veja só o que você vai falar. Aí eu disse, não, vamos lá, na Campus, tem muita gente de tecnologia, muito campuseiro, muitas pessoas que vêm para a Campus, mas quando voltam para a sua escola, quando voltam para a sua universidade, esbarra no professor, esbarra no coordenador, esbarra no reitor, esbarra no dono da empresa. Então, a gente precisa trazer para cá as pessoas donas, tomadoras de decisões desses lugares. Não basta só trazer os estudantes. Então, por isso, surgiu o Fórum Educação. Essa ideia, eu coloquei no jantar, ele aceitou, mandou até tirar essa foto, que eu falei para vocês. Então, das 100 ideias que recebe por dia, a minha funcionou, fizemos o Fórum Universidades Empreendedoras na Campus Parte Bahia, fizemos outro Fórum de Educação na Campus Parte Brasil, que já foi Educação do Futuro, e estamos aqui, fazemos o segundo Fórum Internacional, falando de educação, trazendo gestores, especialistas, professores, donos de escolas, reitores, para juntos mudar a educação do país. Está bom? Então, vamos trabalhar essas pautas dentro do Fórum. Essas pautas vão ser trabalhadas em uma sala que se chama Sala do Futuro. Temos poucos convites sobrando para essa sala, porque é uma sala para convidados, mas quem tiver interesse de participar conosco dessa sala, que vai ser hoje às 16 horas, procure um dos líderes de sala. Eu queria que todos os líderes de sala levantassem aí. por favor, Jéssica, quem está aí? Bruna, levanta, Sanderson está aqui. Levanta aí quem está organizando a sala. Sanderson, levanta, Ingrid, levanta. Salva de palmas para nossos organizadores. Está bom? E, com isso, eu fecho a minha apresentação breve, porque tem muita coisa a ser discutida, tem muita coisa a mudar na educação desse país. Falou? Um abraço a todos. Sanderson, é com você de volta. É com o Francesco agora? Francesco, o seguinte, naquele jantar, você falou que eu não podia dar ideia. Eu dei uma ideia e a gente agora já está fazendo o terceiro fórum de inovação da educação. Segundo, mas é o terceiro de educação, porque a gente fez universidades empreendedoras. E eu fico muito feliz de você ter aceitado e a gente está aqui junto. É uma honra ser embaixador do seu evento. Obrigado. eu estava pensando, não sei, quem participou ontem da palestra da Débora Garofalo? Foi emocionante. pensam que a Débora dá palestras na Campo Party da quatro anos. Ela ia na Campo Party de São Paulo, na Campo Party em outros lugares, dando a palestra que ela deu ontem aqui. Isso é para que vocês vejam o que é a Campo Party. A Campo Party acontece em coisas que depois de quatro, cinco anos viram públicas, viram generalizadas. a mesma coisa com o Genécio. O Genécio começamos, não sei, seis, sete anos atrás, oito, em Recife, começando a fazer e virou as células empreendedoras que agora estão fazendo uma coisa maravilhosa. e aí a gente começou na Bahia a fazer o primeiro Fórum de Educação do Futuro, que foi muito bem, tivemos muitos retores, enfim, professores discutindo o que se podia fazer e melhorar e aqui em Brasília decidimos fazer o segundo porque também a gente precisa ter apoio do pessoal que faz possível ter aqui todas as pessoas que vêm a palestrar essa passagem, organização e tudo isso. E aí eu me encontrei com um cara que se chama Rafael Caló, que parece francês, mas é de Recife, de Pernambuco. Ele conheci ele quando era o chefe do gabinete do ministro da Educação e hoje é o representante da OEI em Brasília, a OEI é a Organização de Estados Americanos e em uma conversa com ele em um almoço, ele falou, Francesco, por que não fazemos um fórum da Educação bom em Brasília para poder retomar o tema e aí falamos com a Débora se ela queria vir para abrir o fórum, o fórum foi aberto ontem com a palestra teóricamente dela, hoje é a abertura formal, eu te quero chamar para presidir esse fórum, Rafael vai ser o presidente do fórum que vai coordenar todos os trabalhos e tirar as conclusões do manifesto, eu te quero agradecer porque sem o apoio da OEI não conseguíamos montar tudo isso aqui, obrigado. Também estamos fazendo uma coisa mais importante que o fórum, estamos abrindo dentro de um mês ou um mês e meio, um laboratório incluído em uma favela de São Paulo patrocinado por a OEI e eu te quero agradecer porque isso vai mudar a vida de muitas crianças lá, não sei que favela é, depois talvez se Diana não pode contar mais detalhes do laboratório que abrimos. Agora é com você, abra seus trabalhos aqui, bom trabalho e nos vemos depois nas conclusões com o manifesto. Obrigado. Bom dia, sou o Rafael Calu, não sou francês, sou pernambucano, eu estou sentindo que o Francisco tem uma predileção por pernambucanos, eu acho que no palco aqui já somos três, então acho que aqui a gente está em maioria. Bem, pessoal, eu sou o diretor e o representante da OEI aqui no Brasil, a OEI é a organização dos estados ibero-americanos, congrega basicamente toda a América Latina e também a Península Ibérica ali com Portugal e Espanha. a OEI tem entre os objetivos, os eixos de atuação dela, a parte de educação, de cultura e de ciência e tecnologia. E para a gente poder contribuir aqui para a celebração desse painel, é uma grande oportunidade, é uma grande oportunidade para a gente poder discutir educação, que se a gente pensa desde mil anos atrás, séculos atrás, o formato que a gente trabalha com educação ainda mudou muito pouco. Desde lá das universidades italianas, as primeiras experiências de uma educação formal estruturada nos moldes do que a gente entende hoje em dia, o formato da aula magistral, do professor na frente da turma, da metodologia de estruturas programáticas de uma disciplina que depois rende algum tipo de certificado, enfim, esse modelo de educação já existe há séculos e na conversa inicial que eu tive com o Francesco, a gente estava falando como é que a gente trabalhava inovação na educação e ele me corrigiu. Ele disse, ó, acho que não é para trabalhar com inovação, agora todo mundo está pensando já em modelos disruptivos. O problema é que a educação ela sempre tem efeitos e transformações mais gradativas, então vai um pouco com mudanças progressivas e adicionando componentes progressivamente, é muito difícil pensar mudanças na educação de forma disruptiva, mas a ideia que a gente pudesse trazer aqui para o fórum algumas reflexões sobre essa educação do futuro em que a gente está formando pessoas, cidadãos para um panorama futuro, tanto de mercado quanto de países e sociedades que vão demandar perfis, características, competências para profissões que às vezes a gente hoje nem ao menos tem a clareza de que vão existir. então como é que a gente prepara as pessoas para o futuro dando a ela condições e instruindo com uma série de competências que possam ser benéficas para essa conjuntura incerta porque o futuro já é incerto e como é que a gente pensa num futuro incerto formando pessoas para um contexto que fomenta ainda mais incertezas com todas essas profissões competências e habilidades que são necessárias para esse tempo que ainda está por vir uma coisa que é importante também nisso e que eu acho que mostra como é bem-vindo esse fórum o Francisco estava falando comigo aqui embaixo que a professora Débora Garofalo ela já participa da Campus Party há 4, 5 anos então quando a gente às vezes vê uma pessoa que está sendo reconhecida que está tendo uma boa experiência que ficou entre os 10 finalistas e um dos principais prêmios de educação do mundo a gente pensa pô essa pessoa fez um bom trabalho geralmente a gente remete para um futuro muito próximo para um passado muito próximo imaginei pô ela fez um trabalho muito bom ano passado porque inclusive o prêmio dela é relativo a uma iniciativa desempenhada no ano de 2018 mas a verdade tudo isso é um processo e eu acho que momentos como esse constituem uma oportunidade muito benéfica muito positiva para a gente poder constituir e debater tentar estruturar que agenda é essa da educação para o futuro e como é que a gente pode começar a estruturar hoje algum tipo de iniciativa de proposta de movimento que renda frutos nesses anos que estão por vir então nesse sentido a gente colocou junto aqui empresas então a Microsoft daqui a pouco está subindo diretor de tecnologia a academia a UFRN está aqui presente a UNB está aqui presente e ao mesmo tempo a sociedade civil então pessoas que trabalham em projetos de educação hoje no terceiro setor como a Afroreg tentando trazer abordagens metodologias iniciativas inovadoras também em locais que demandam uma abordagem diferenciada especialmente aqueles lugares que a gente tem um desafio social muito forte uma crise enorme dentro da no contexto da violência urbana e procurando trazer os elementos de inovação de tecnologia para esses ambientes para essas localidades procurando contribuir para o desenvolvimento local então eu queria agradecer a presença de todo mundo o fórum ele já começou ontem com a palestra da Débora mas eu acho que ainda tem muita coisa boa ainda por vir eu queria chamar aqui no palco o Ronan Damasco que é diretor de tecnologia da Microsoft obrigado Ronan e agradecer a participação de todos vocês o Ronan a partir de agora vai tocando a palestra dele é a primeira palestra do dia no nosso painel que se segue até o final da tarde de amanhã obrigado 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 Rafael vocês me ouvem bem bom dia pessoal primeiro obrigado por estar aqui ouvindo eu sou o Ronan Damasco sou diretor nacional de tecnologia da Microsoft fico aqui em Brasília então não sou de Recife mas assim como Genese eu fui professor também aqui da Universidade Católica de 91 a 98 a Microsoft está aqui a gente tem um escritório para quem não sabia há 26 anos eu estou na Microsoft há 26 anos e fui diretor de educação até abril desse ano então o que eu queria hoje aqui como uma empresa de tecnologia representante de uma empresa de tecnologia eu queria começar a discutir um pouquinho do impacto que a tecnologia tem tido não só na nossa vida a gente hoje não consegue sair de casa sem um telefone celular você não consegue se locomover se comunicar mas o impacto que isso está tendo no mercado de trabalho que é um assunto que tem que ser relacionado diretamente com a educação então não sei se vocês já viram esses números mas certamente vocês já ouviram falar que 50% das profissões vão desaparecer principalmente por causa da inteligência artificial de ferramentas de automação isso é certo já estão fazendo estudos sobre isso eu não sei se vocês sabem qual é a profissão número 1 nos Estados Unidos é mais da metade do mercado de trabalho alguém sabe aqui não motorista então motorista de caminhão de máquinas é a profissão número 1 e com a introdução dos carros autônomos por exemplo isso vai acabar então esse é o primeiro impacto o outro é que no futuro as habilidades técnicas continuam sendo importantes então por incrível que pareça todo mundo fala que nós vamos para um futuro de inteligência artificial de tecnologia era de se esperar que as habilidades requeridas fossem habilidades técnicas sim também mas as habilidades socioemocionais passam a ter as chamadas soft skills passa a ter uma importância cada vez maior hoje aqui no Brasil para vocês terem uma ideia na indústria de TI que é uma indústria tecnológica técnica para burro mais das metades das demissões são causadas por problemas de habilidades socioemocionais então falta de habilidade de trabalhar em grupo esse tipo de coisa então esse aspecto passa a ficar bastante importante e o outro é que diretamente relacionado com a educação é que os empregadores não conseguem encontrar nas pessoas recém formadas aquelas habilidades que eles estão procurando então como vocês veem a educação tem um papel importantíssimo para fechar esse gap essa lacuna que existe entre as expectativas do mercado de trabalho em evolução e o que a gente está formando hoje nas escolas nas universidades não está mudando aí? foi? pronto esse gráfico aqui é uma pesquisa feita nos Estados Unidos também que é um dado muito importante a gente vê que aqui no Brasil 41% dos jovens desempregados é um número de desemprego bastante alto mas olha que curva interessante pela primeira vez nos últimos anos recentes o número de empregos de vagas abertas superou o número de desempregados ou seja como é que isso pode acontecer? realmente o mercado não está suprindo as habilidades que as empresas procuram bom todo mundo aqui no primeiro slide eu falei no segundo slide sobre os empregos que vão desaparecer então hoje em dia existe muita preocupação com esse assunto o impacto da inteligência artificial destruindo empregos esse assunto é uma falácia é uma coisa bem antiga na época da revolução industrial teve um movimento de quebrar as máquinas porque as máquinas iam tirar os empregos e eu chamo aqui a discussão com vocês como isso é uma constante na evolução do tempo há bem pouco tempo atrás ninguém fazia uma ligação se não fosse com o auxílio de uma telefonista ninguém pegava um elevador sem um ascensorista talvez vocês nem saibam o que é isso vocês nasceram depois mas tinha um monte de profissão datilógrafa assessorista telefonista que não existe mais em compensação há 15 anos atrás se você falasse para o seu pai que você ia ser web designer ou operador de drone ele não ia nem entender então hoje a gente tem profissões que não eram nem sonhadas anos atrás cientista de dados eu acho que uma das profissões que não está listada e que tem ganhado mais projeção é o instrutor treinador de inteligência artificial vocês já viram nessa profissão que esses algoritmos precisam ser treinados então a Microsoft contrata muita gente para ficar treinando algoritmo de inteligência artificial uma das profissões que eu diria do futuro vamos dizer bom quais são as nossas prioridades então como empresa de tecnologia a Microsoft primeiro ela avançar a ciência da computação então a Microsoft é a empresa que mais investe do seu faturamento bruto em pesquisa e desenvolvimento a gente investe em torno de 20 bilhões de dólares por ano o pesquisador chefe é um brasileiro que é aqui da Universidade de Brasília professor Rico Malvar é uma honra para a gente ser liderado por um brasileiro conhecido outra prioridade são os professores está mais do que claro que a educação não acontece sem os professores bons bem formados e engajados e a questão de engajar os estudantes então essa geração que já nasceu digital ela não está limitada a aprender dentro de sala de aula nas quatro paredes ela vem estudando no trem no metrô no ônibus sai dali está estudando está estudando no banheiro está estudando no pátio da escola então a gente tem muitas outras formas de engajar os estudantes do que o ensino tradicional que também é muito importante bom eu não vou entrar nessa discussão que eu acho que já está morto isso não é mais tema de debate a tecnologia melhora a aprendizagem e só para mostrar isso para vocês uma tecnologia bastante nova que é a realidade virtual ela já mostra um engajamento muito maior como vocês veem do que o aprendizado tradicional e é uma tecnologia vamos dizer assim recente onde as pesquisas já mostram o ganho de engajamento por causa dessa tecnologia por que eu estou dizendo que eu não vou discutir porque a gente já tem experiência acumulada nos últimos 20 anos que mostra que o uso de tecnologia reduzido a simplesmente colocar dispositivos computadores notebooks tablets em sala de aula não resolveu e nem vai resolver então não é isso a tecnologia na educação bom como que a gente vê então cada empresa tem uma visão do que a gente chama de transformação digital e a transformação digital já está acontecendo quando você pegou veio para cá hoje usando um transporte você provavelmente olhou no GPS quanto tempo que você ia chegar ou se comunicou com alguém isso já está acontecendo em todas as áreas e na educação o que a gente vê que está faltando ainda na visão da Microsoft então a transformação digital ela envolve voltado para a educação engajar os estudantes como a gente já comentou os educadores e essa parte aqui é o que eu acho que está precisando melhorar na educação que é a questão de otimizar os processos de operação então na área de TI a gente tem uma experiência acumulada já que diz o seguinte não adianta você informatizar ou digitalizar um processo isso não vai fazer trazer ganho nenhum você tem que transformar esse processo quer dizer usar a tecnologia para fazer diferente esse processo e a gente vê que na educação muitos dos processos administrativos avaliações ainda continuam de uma maneira muito tradicional bom o que que está fazendo a transformação digital no mundo eu vou passar rápido aqui mas para quem não é da área de TI talvez não esteja muito claro a gente diz que a convergência de três fatores aí eu gosto de fazer uma analogia com o triângulo do fogo se alguém aqui foi bombeiro fez curso de bombeiro tem parente bombeiro que sabe o que é isso o triângulo do fogo diz que o fogo só existe com esses três elementos se você tirar um deles acaba o fogo por isso que tem três jeitos aí básicos de apagar né tirando o oxigênio que é o comburente tirando o combustível e a mesma coisa com essas três tecnologias aqui a gente ou três aspectos três fatores primeiro são os dados vocês sabiam que nos últimos dois anos a gente acumulou mais dados do que na história da humanidade inteira então você que está balançando a cabeça quanto que isso vai aumentar nos próximos dois anos você sabe dez vezes então a gente está gerando dados numa quantidade numa taxa absurda que nunca foi visto como que a gente está gerando dados a gente está gerando com nossos celulares usando serviços de internet de redes sociais e em IoT que vai ser o grande gerador de dados alguém sabe quantos sensores têm um avião a jato não em torno de cinco mil sensores um avião ele gera alguns terabytes de dados por dia um avião um avião então os dados realmente estão sendo gerados numa velocidade espantosa com esse monte de dados a gente pode hoje se beneficiar de tecnologias que não existiam antes então se a gente estivesse no passado com essa quantidade de dados talvez a gente não fosse gerar o que a gente está gerando hoje por quê? porque hoje a gente tem computação em nuvem então você aí com 10, 15, 20 reais não estou exagerando você pode rodar uma rede neural de cinco, sete níveis por um mês na sua casa então é uma computação barata e acessível como nunca foi antigamente para você fazer isso você devia trabalhar num instituto de pesquisa muito avançado ou no órgão de governo hoje qualquer um tem acesso e a computação quântica que já está aí semana passada retrasada fui falar lá na FGV sobre computação quântica já está é uma realidade quem se interessar sobre o assunto não é um assunto futurístico mas já estamos chegando e os algoritmos então inteligência artificial aprendizagem aprendizagem profunda e outros algoritmos que a gente está vendo aí então por que o triângulo do fogo? não adiantaria nada a gente ter todos esses dados vocês sabem que a inteligência artificial é dos anos 50 é dos anos 50 há 30 anos atrás já existia a rede neural e tudo então por que não pegou? porque não tinha computador porque não tinha dado e vice-versa poderia ter o dado o algoritmo está aí há mais de 50 anos mas agora a gente tem condição de juntar tudo e fazer acontecer vou mostrar aqui alguns exemplos que a gente já está vendo com a tecnologia então vocês estão vendo aí um cliente nosso a Pearson usando a realidade virtual na verdade eu não sei se vocês sabem tem vários tipos de realidade virtual tem realidade aumentada a Microsoft com aquela tecnologia ali que a gente chama de HoloLens ela é a única que tem a realidade mista o que é a realidade mista? o óculos ele mapeia o mundo real matematicamente e quando você está vendo os objetos virtuais interagem com esse mundo então não é simplesmente eu estar vendo aqui e aparece um objeto se eu jogar uma bola ele vai bater naquela parede virtualmente e vai voltar você vai estar vendo isso no óculos então a gente está usando isso daí para a educação de muitas maneiras diferentes por exemplo aulas de biologia de medicina camarada vendo os órgãos o coração o pulmão o que aconteceria lá numa operação esse aqui é um exemplo de realidade mista você tem uma peça real e o aluno está projetando ali uma peça que ele criou de como ela funcionaria naquilo ali no mundo real então a gente está cheio de exemplos se vocês forem lá no youtube e buscarem HoloLens vocês vão ver empresas que já estão usando essa tecnologia para os mais diversos fins e na educação não é diferente uma outra avanço que a gente tem aqui são exemplos aqui no Brasil com a Oncoclínicas o uso de inteligência artificial visão computacional por exemplo para tumores então quando alguém vai retirar um tumor cancerígeno o radiologista ele perde horas fazendo a marcação desse tumor para que ele seja removido na cirurgia isso com visão computacional a gente faz em minutos o radiologista passa a ter só que conferir para ver se o algoritmo fez certinho então não é substituir o ser humano é auxiliar o ser humano a fazer uma tarefa isso aqui já está funcionando na Oncoclínicas e a Microsoft tem uma proposta bastante ousada para a inteligência artificial que é a gente não a gente quer democratizar a inteligência artificial e democratizar que significa todo mundo ter acesso e usar tem que ser fácil se eu for precisar que você faça um curso superior de ciência da computação para usar inteligência artificial isso não vai levar a democratização você vai precisar de um cientista para usar então a gente quer ferramentas que sejam fáceis de usar então isso aqui é um exemplo que eu acho que se aplicaria muito bem na educação isso aqui é um exemplo meu mesmo eu gravei um vídeo para um colega esse vídeo tem quatro minutos joguei nessa página que vocês podem acessar e depois chama videoindexer.ai em doze minutos ele fez a degravação ou a transcrição do que eu falei e se vocês olharem aí na parte direita tem erros muito poucos eu fiquei surpreso com a qualidade da transcrição eu posso claro corrigir mas isso foi feito automaticamente tem suporte para mais de 20 idiomas e além de tudo ele já fez uma indexação sozinho ele falou olha tem alguns conceitos aqui que você usa muito gente mentalidade ele procurou empresas que eu falei marcas que eu citei e ele analisa contexto então se eu falar assim quando que eu falei de inteligência artificial com viés negativo ele vai falar no minuto tal 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 então eu tenho uma avaliação não só na transcrição é uma avaliação contextual também então você poderia ter uma aula por exemplo ou essa palestra aqui por exemplo agora indexada o aluno vai lá e fala eu quero ver todas as aulas desse mês de trigonometria e ele vai certinho nos momentos das aulas que os professores falaram naquele assunto um outro exemplo aqui é o uso de inteligência artificial para avaliar risco de evasão a gente tem vários modelos até aqui no Brasil rodando mas esse aqui é um exemplo simples em que foram caracterizados alguns parâmetros algumas variáveis aí resiliência socialização sentimento e a máquina consegue predizer uma análise preditiva da possibilidade de evasão escolar daquele aluno para vocês terem uma ideia a gente tem na Argentina um projeto rodando que a gente está tentando trazer para cá que dá uma predição razoavelmente boa se a menina vai engravidar antes dos 18 anos baseado no seu rendimento escolar e dados da escola também então aí exemplos de uso da inteligência artificial então como eu falei uma das grandes preocupações que a gente tem não é só a tecnologia apesar da Microsoft ser uma empresa de tecnologia é a questão das habilidades socioemocionais então a gente como a gente falou isso passa a ter cada vez mais importância no futuro a gente vê que no futuro não vai ter uma área de TI uma área de direito uma área de medicina mas vai ter uma cross disciplinaridade muito grande TI vai ser uma coisa transversal um campo transversal a todos os outros campos de conhecimento então a gente se preocupa bastante com a questão da acessibilidade todos os produtos da Microsoft tem suporte para deficiência auditiva visual a gente até lidera nesse tema de acessibilidade e a questão da personalização hoje foi falado aqui pelo Rafael a escola é muito igual como era 100, 200 anos atrás só que a geração hoje que está entrando nas escolas é a geração digital qualquer criança quem tem criança em casa sabe já vai na televisão com o dedo puxando tentando aumentar essa geração não vai aguentar o que a gente aguentou de conteúdo igual para todo mundo então a personalização é um dos instrumentos que a gente tem para aumentar a retenção dos alunos e o engajamento desses alunos bom o último transformação digital como eu falei não é colocar tecnologia e sim mudar os processos e principalmente engajar as pessoas para terminar só queria mostrar aqui para vocês a Microsoft está quase 30 anos no Brasil a gente tem um engajamento social além do impacto econômico que a gente gera a gente tem um ecossistema de 20 mil parceiros tem um milhão de profissionais trabalhando na nossa plataforma mas a gente é muito preocupado com o impacto social também a gente tem diversas ações voltadas para impacto social principalmente na área de educação então alguns números depois vocês dão uma olhada que mostram isso a gente já beneficiou mais de 3 mil ONGs desde 2003 fizemos doações equivalentes a 600 milhões de reais aqui no GDF recentemente no governo do Distrito Federal para quem é de fora a gente assinou com o governo com a Secretaria de Educação doação de licenças e com a FAP com a Fundação de Apoio à Pesquisa também bom era isso acabei no tempo certo estou aqui à disposição de vocês se quiserem conversar e alguma outra pergunta muito obrigado mais uma vez bom evento aproveitem bastante a campus boa dia obrigado obrigado Obrigado.